É o Chris Dance galera, estamos junto a nós mano Só que não vem baladinha aqui já né Muito escuro praticamente, está quase tudo aceso aqui já galera A Locke mano, a gente deu o almo, essa música toma, essa comida com brinquedo né Tamo junto galera, é nóis E aí 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 A balada é aqui mano O Crazy Dance mano A balada do Crazy Dance O melhor brinquedo das baladas é esse, mano. O melhor brinquedo das baladas é esse, mano. O melhor brinquedo das baladas é esse. 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 O melhor brinquedo das baladas é esse.